Olá, confio nos destaques da edição impressa da Folha de Ponte Nova, desta sexta-feira, 25 de janeiro. Nós fizemos uma reportagem especial sobre a posse de armas, um regulamento que foi aprovado pelo presidente do Brasil. Ouvimos então a autoridade de Ponte Nova com pensamentos que ele tem sobre isso. Também estamos com uma reportagem especial do novo centro histórico de Ponte Nova. Ouvimos relatos de comerciantes que reclamam da demora para conclusões das obras. Na parte policial, ações da Polícia Civil e Militar contra pessoas que estão envolvidas em funsos de gato na região. Dois caminhões acabaram sendo presos. Essas e outras notícias estão no nosso site e também na nossa versão impressa. Para você que ainda é no nosso NANT, entre o nosso site, faça já seu cadastro. Por ele continuar, compromisso com a cidadania.